Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Jorge, Luiz, o pai do... Gabriel! Galerinha, hoje nós vamos jogar a caçada dos... A caçada dos... Dos grimas! Exatamente, nós vamos caçar os grimes. Ó, eu já tenho umas armas boas aqui. Vamos! Vamos lá embaixo, Gabinho. Uhul, Jerônimo! Jerônimo! Cadê os... Ô, tá cheio de grima isso aí, ó, ó, ó. Eu te derrubo. Atira! Ah, tá. Peraí. Peraí, pega o grima-se verde aí, ó, o grima-se verde. Toma! Ui, errei. Aconteceu aqui. Olha, liga, um monte de... Ó, tem grima-se azul, tem grima-se... Tem grima-se verde! Opa! E tem um grima-se lá em cima, amarelo. Olha lá! Peraí. Deixa eu acertar ele. Ai, 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 correu! Tira, tira! Deixa eu... Não consigo acertar! Ai, peraí! Matou! Matou! Vou pegar um carrinho aqui. Cadê um carrinho? Vou pegar um carrinho aqui. Vambora! Entra aí! Vamos lá, amarelo! Hum... O carrinho aqui é violento, ó. Derrapadona. Cadê a galera? Eu tô careca! Só coloquei um negócio aqui. Ó, vou pegar uns grima-se aqui. Ó, o grima-se vermelho. Ixi! Ele é rápido, hein? Cuidado, cuidado, cuidado. Vem cá, grima-se! Vem cá! Cadê você, Gab? Ó, um grima-se vermelho aqui, ó. Vem cá, grima-se! É você que tá andando de carro aqui? Não, né? Não! Eu vou andar de carro agora. Cadê? Ó, tem um grima-se... Tem um verdadeiro grima-se aqui. Tá da hora, o verde vem atrás de mim! Tá da hora! Tô... Ai, ai, corre, corre! Ai, ai, peraí, peraí! Anda direito! Peraí! Ai, ai, tira, tira, tira! É um grima-se vermelho. Destruí ele, derrotei. Muito mal, falei! Ele é o quê? Outro! Ui, gente! Ele vem muito rápido! Ah, destrói ele! Me ajuda aqui, Gab! Por favor! Tá aqui! Você tá de boinha aí, só olhando aí. Toma! Ó, um verde aqui, um verdão. Toma, grima-se! Uhul! Toma, grima-se! Cadê? Cadê outro aqui? Eu preciso de uma arma boa. Deixa eu ver se eu consigo uma arma boa. Tchau, grima-se! Ih, os pedaços dele me destruiu! Peraí, tô descendo... Cadê meu sniper? Cadê você? Tô procurando aqui uns grima-se. Ó, vou pegar aqui um grima-se. Vai, cadê você? Nossa! Que tirumbasso! Tô aqui em cima, aqui, ó. Tô subindo! Aqui, ó. Tô subindo! Nossa, que tirumbasso! Toma, grima! Ih! Vou furar você! Vou furar sua popa aqui, grima-se! Na popa! Vai! Toma! Cadê? O grima-se subindo! Aonde? Tá aqui! Cadê? Tá aqui! Gente, cadê? Gira um! Vai! Você vai ver uma surpresa! Oi! Ó! Cadê? Cadê? Você cai pro... Você tá com a skin do Among? Sim! E cadê eles? Vamos lá! Eu tô aqui, parceiro. Por você aqui... Eita, corre! Ih, Gabi, você tá gostando... Nossa, tá todo mundo aqui! Sai daí, grima! Você não vai entrar na nossa área, não! Sai fora! Atira! Vai! Ih! Me espera! Eu tô chegando! Vai! Atira! Ixi! O grima-se tipo o Ciano! Eu passei com o Obre! Vou fazer! Atira! Tira, 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 tira! Vem cá! Vem, 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 vem! Vai pegar meu miguinho, não! Corre! Cadê a miguinho? Cadê você, Gabi? Você tá onde? Eu tô aqui fazendo o Obre! Pegou já a arma, hein? Já já vou pegar o Obre! Vem cá, grima-seano! Olha o grima-seano aqui! Peguei também! Aqui é a caçada! Vamos caçar todos os grimas! Vem, vem! Cadê? Cadê você? Cadê? Ah, você tá lá em cima, né? Ó! Tô olhando! Tô olhando! Vem! Olha lá o Gabi! Nossa! Vem cá, grima-se! Ai, tem um roxo aqui! Me defende, me defende, Gabi! Tem um monte atrás de mim! Atir aqui! Vai, vai, vai! Me salva! Me salva! Ai, ai, ai! Vamos explodir um! Já, pega aí, pega aí! Explodiu! Tem outro atrás de você! Atrás de você! Nossa! Destrói! Não foi derrotado, não! O vermelho não foi derrotado! Ai, bati na árvore! Vou pegar ele aqui! Aqui, ó! Tá vendo? Tô vendo aqui! Toma! Cadê ele? Toma! Um azul! É, um azul ciano! Toma! Ele tá forte! Nossa! Ele é derrotado! Sai daí! Aí, pronto! Já derrotei ele! Derrotei ele! Cadê você? Eu tô aqui, ó! Vou cair pra pegar um carro! Peraí que eu vou chegar! Você desceu já? Vai! Me vê aqui! Tô vendo você aí! Pronto! Tô descendo! Desci! Aí, Gabi! Tem um aqui! Tem um aqui! Atrás de você, ó! Toma! Tô atirando! Tô atirando! Tô atirando! Derrotei! Derrotei! Nossa! O que aconteceu com o carro, gente? Ui! Gente! O carro ficou doido! Olha! Deixa eu pegar ele! Oi! A menininha tá no carro! Nossa, gente! Derrota! 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 É guerra! Ixi! Aí, Gabi! Foz! 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 Foz, Gabi! Ó! Cuidado, hein! Cuidado, hein! Aqui é uma selva! Eita, menina! Tá difícil do seu lado, hein! Deixa eu... Deu pegar! Ai! Ixi! Que carro doido, gente! Peraí que eu tô tranquilão aqui! Cadê você? Chegando! Você tá onde? Eu tô aqui perto do carro! Sobe aqui! Sobe aqui, Cian! Eu não posso! Por que não pode? Te dá uma carona! Vem cá! Deixa eu dar... Ui! Da ré, da ré, da ré! Uhul! Peraí! Ui! Bati! Peraí! Eu tô indo! Cadê você, Gabi? Chegando! Peraí! Calma aí! Cadê? Cadê esses... Deixa eu pegar esses bichinhos aqui que estão muito... Atrevidos! Muito atrevido! Vem cá! Minha metralhadora aqui, minha submetralhadora! Nossa, tem uma galera atrás do menininho ali! Vou te salvar, menininho! Pode ficar tranquilo! Ô, cara! Ai, ai! Vem atrás de mim! Aqui, Gabi! Me ajuda aqui! Aonde? Eu tô preso! Você tá preso aonde? Ó, tem um vermelho e tem um verde! Um vermelho e um verde! Ai, ai, ai! Pega, 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 pega! Pega, pega, pega! Ih, nasceu aqui! Respawnou aqui, ó! Sai! Ó, tem um aqui perto! Oi! Não tem gente me atirando aqui! Ô, ô, eu tenho impressão minha! Isso é o Grimace verdadeiro aqui, ó! Ó, o Grimace verdadeiro! Tá atrás de você! Peguei, peguei! De novo! Respawnou de novo! Respawnou de novo! Ai, ai! Tira! É o Grimace vermelho! Ai, ai, ai! Cadê o menino? O Grimace é o Grimace vermelho! Hã? Vou pegar cá! Cuidado, Gabi! Explodiu tudo! É aqui de novo! Esse Grimace vermelho aqui é danadinho, ele! Eu derrotei! Ele trava, gente! Ó, tem que proteger aqui, ó! Tá um batalhão de Grimace aqui querendo subir, ó! Sai daí! Podia... Ah, peraí, peraí! Ixi! Veio tudo atrás de mim! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Ai, 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 ai! Corre, corre! Cadê você? Alguém me pegou! Nossa, que carro doido desse aqui, gente! Olha, olha! Ui! Nossa! Nossa, mas que... Ai, ai! Pegou! Vou chegar primeiro! Ui! Eu vi você caindo! Espera! Aconteceu, ó! Cuidado aí, hein! Grimace me pegou! Ah, tem uma escopeta aqui, ó! Não, eu não me espero! Você quer uma escopeta? É! Acho que é uma escopeta! É! Uma escopeta, uma doze! Ah! Caí! Oi, o que aconteceu? Morri! O carro! O carro tá matando todo mundo! Vum! Nossa! Caraca aí! Eu quero... Oi, 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 oi! Sai do carro! Tô saindo! Cadê você? Me olha aí! Como é que eu vou saber onde você tá, Gabi? Eu vou cair! Cadê? Vou cair! Cai! Tô vendo você! Tá no meio de gente! Tem um monte de Grimace aí! Bate aí! O que bate? Atira! Tô atirando! Olha, o verde veio atrás de mim! O roxo agora também! Ah! Caí de novo! Ele tá me matando toda hora! Tem que olhar suas cores! Ih! O ciano! O ciano! O Grimace! Ah! Fiquei preso! Peraí! 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 Vem aqui! Vou voar! Vai voar aonde? Vou voar aqui! Aí! Ah! Não é você não! Pensei querer você! Ai! Peguei um! Peguei mais um! Sai daí! Sai daí! Gente! Não acaba não! Derrotei! Mais um! É pai! Vovô! Fica perto! Peraí! Deixa eu olhar você! Deixa eu derrotar aqui! É perto! Vai! Vai! Vai indo! É perto! Vai indo! Tô vendo! Cá em cima dele! Tô indo! Dá carona aí! Eita! Aqui, Gabi! Esse vermelho aqui vai me pegar! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Isso! Isso! Boa! Na boca dele! Boa! Agora eu vou pegar esse carro aqui! Esse é meu! Uhul! Vamos! Bora! Vamos! Vamos! Ixi! Ih! Cai de capo! Eu vou dar um... Vou dar um salto aqui, ó! Peraí! Vou preparar aqui! Não se dizia! Vai! 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 Nossa! Deixa eu sair daqui! Eu não! Deixa eu dar um tiro aqui no... 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 Ai! 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 Nossa! Tem um monte atrás de mim! Tem um vermelho, tem um ciano e tem um roxo! Ajuda aqui! Corre! Corre! Cadê você? Aqui de novo! Corre! Corre! Ui! 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 Toma! Cadê você, Gabi? Morreu! Gente, mas você tá demais, hein? Ninguém vai subir aqui, não! Ninguém vai subir na torre, não! Olha o batalhão aqui dos grimas! Sai daí! Estão querendo subir! Estão querendo subir! Sai, 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 sai! Vai voar! Vai voar o quê? Se você... Ai! Nossa! Vai, eu tenho asas! Tem asas? Eu quero ver! Vixe! Dá asas! Peraí, deixa eu subir aqui! Poxa, vai ali! Peraí, deixa eu subir aqui! Estão atrás de mim! Não! Deixa eu pegar um carro aqui! Não! Não! Você tá querendo que eles subam? Não! Eu tô subindo! Tô vendo! Olha lá! Toma, 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 toma! Mas não, eu tenho um que tá lá no topo! Lá no topo? Peraí! Sim! Sério? Sim, eu acho! Ah, tem outro subindo, tem outro subindo! Aqui, ó! Peguei na escada, peguei na escada! Nasca... Ih, paralisou? Foi! Ai! Ai! Cadê? Tá vendo? Deixa eu pegar ele! Vai! Vocês não vão subir aqui não, né? Vocês não podem subir aqui... Ih, tá subindo! Sobe, 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 sobe! Cadê ele? Subiu não, hein? Sobe não, hein? Vem não, vem não, vem não! Vai pegar você! Vai pegar você! Pegou você? Nossa! Galerinha! A batalha caçada aqui tá muito ferrenha! E se vocês chegaram até aqui e gostaram desse jogo, então deixa o seu joinha, pega ele não! Não pode perder não! Se não é inscrito, se inscreva! Ative o sininho de notificações! É que eu não me perdi pra todo lado! Fica com Deus! Um forte abraço! Fui! Ai, ai, ai! Não, não, não! Ai, peguei! Tchau! 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 Tchau!